Se você odeia desabafo e de pessoas falando um monte de coisas sem nenhum tipo de roteiro, preciso dizer que esse vídeo aqui não é pra você. Esse vídeo aqui talvez seja pra você que esteja pensando em ser nômade ou que queira saber um pouco mais do lado real da vida nômade. Tô gravando esse vídeo pra registrar aqui publicamente que eu estou desistindo da vida nômade. Deu até uma atenção agora falando isso. Já tem algumas semanas que eu venho me sentindo bastante incomodado com esse estilo de vida. Eu me planejei muito pra começá-lo. Eu me esforcei muito pra me sentir bem nesse estilo de vida. Pra transmitir alegria estando vivendo isso. Eu tenho total certeza de como eu sou privilegiado, extremamente privilegiado de poder viver isso. De poder viajar por todo o Brasil, ficando um tempinho em cada lugar, curtindo cada cidade, conhecendo cada lugar. Mas eu sinto falta de voltar pra casa, sabe? De deitar na sua cama, de trabalhar na sua mesa, de ligar a sua TV. No caso a minha, né? De entrar na minha cozinha com as minhas coisas, com o meu liquidificador, com a minha air fryer. Sinto muita falta disso. Muita, 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 muita falta disso. Vontade de voltar pra casa mesmo. Eu tô sentindo muita falta. E essa volta pra casa não seria voltar pra casa dos meus pais, não seria voltar pra Goiânia. Seria voltar pra um cantinho que seja meu. A vida normalmente ela é muito incrível. Você pode conhecer muita coisa. Você conhece vários bairros que você talvez nunca fosse conhecer. Várias cidades que você talvez nunca fosse passar. E você tem essa oportunidade de se conectar com as pessoas locais. Mas toda essa vida incrível, ela tem um custo. Você tem que abrir mão da sua comodidade. Você tem que abrir mão de ter muitas coisas. Abrir mão de ter uma TV. Abrir mão de ter uma máquina de lavar. Abrir mão de ter um lugar decente pra trabalhar. Isso tudo parece muito simplório, muito superficial, muito raso. Quando você não está nesse estilo de vida. Quando você começa a ter esse estilo de vida. Você percebe o quão importante, quão isso faz falta no seu dia a dia. Já conversei com vários nômades e todos dizem isso pra mim. Que eles sentem muita falta dessas comodidades no dia a dia. Mas que pra eles, colocando na balança. Faz total sentido o sofrimento de não ter essas coisas. Em prol da liberdade que esse estilo de vida nos permite. Pra mim, essa balança já é um pouquinho diferente. Eu gosto de ter um pouco de conforto. Eu gosto de ter o meu espaço. De ter as minhas coisas. De ter um espaço gostoso de estar. Um lugar gostoso de morar. E eu estou sentindo muita falta disso. Então, nos próximos dois meses, vocês verão muito mais dessa vida nômade. Vou ver mais um pouco ainda disso. Mas também dessa minha busca pro lugar pra morar. Já estou pensando em algumas cidades. Em alguns lugares que sejam mais centrais. Deixa eu só tirar uma pizza que está ali no forno. Eu estou pensando em ir pra cidade de Curitiba. É uma cidade que eu tive a oportunidade de conhecer duas vezes. Já fui lá uma vez a passeio. Fui outra vez como nômade. Fiquei dois meses lá. E gostei muito do estilo de vida. Da vibe daquela cidade. Da comida que é muito gostosa. Das pessoas que foram muito receptivas comigo. E além disso, é uma cidade que tem um custo-benefício muito bom. Não é uma cidade muito cara de se morar. Tem um custo de vida ok. Que hoje, felizmente, eu tenho a possibilidade de arcar. Além disso, é uma cidade muito bem localizada. Ela fica muito próxima de São Paulo. Então, permite que você pegue um ônibus pra São Paulo. Pra pegar voos internacionais, por exemplo. Caso algum dia eu queira fazer uma viagem internacional. Tem praia próxima. Eu consigo, com 20, 30 reais, ir pra praia e voltar. Então, é muito tranquilo. Tem várias cidadezinhas pequenas próximas. Cidadezinhas históricas. Em que eu posso passar um finalzinho de semana gostoso. É uma cidade de clima muito gostoso. Muito friozinho. Que eu gosto bastante. Então, me parece um destino muito bom. É uma cidade com muita ciclovia. Que isso também é muito importante pra mim. Eu quero voltar a tomar bicicleta. Ter esse estilo de vida. De pedalar mais. De sair de manhã pra dar uma pedalada. Pra dar uma caminhada e tudo mais. Então, é isso. Foi uma decisão bastante complicada de tomar. Eu não tomei ela sozinho. Tomei com a ajuda da minha psicóloga. A gente veio conversando há várias semanas sobre isso. Pra tentar entender o que está me deixando desconfortável nesse estilo de vida. E quando eu comecei esse estilo de vida. Pra quem assistiu desde o comecinho. Eu disse muito que eu não sei quanto tempo isso vai durar. Que esse estilo de vida poderia durar um mês. Ou poderia durar décadas. Então, assim. Não é nenhuma dor pra mim dizer que eu estou parando. Que pra mim já deu. Que eu cansei. Porque eu já saí com o intuito de me conhecer. De conhecer o mundo no meu tempo. Da forma como eu gostaria de conhecer. Eu não iria tentar seguir os padrões de outros nômades. Não iria tentar ser igual a ninguém nesse estilo de vida. Eu iria buscar a minha forma de viver. A minha forma de viajar. A forma com que eu me sinta melhor. E eu tentei. Nesses sete meses de viagem. Eu tentei vários formatos de viagem. Ficar mais tempo. Ficar menos tempo em cada lugar. E descobri que não é muito pra mim. É um estilo de vida incrível. Eu admiro muito os nômades que eu sigo. E que tem esse estilo de vida. E que amam esse estilo de vida. E que pregam a palavra do nomadismo pra todo mundo. Eu acho isso sensacional. É um estilo de vida incrível. Se você tem o sonho. Se tem a vontade de ter esse estilo de vida. Só vai, sabe? Você planeja e vai. O fato de eu ter desistido desse estilo de vida. Não quer dizer que eu vou parar de viajar. Muito pelo contrário. Eu quero viajar muito mais. Eu quero ter o meu espacinho. Gastando menos do que eu gasto como um nômade. Pra ter dinheiro. E pra viajar bastante. Sei lá. A cada dois, três meses. E pra uma cidade diferente. Pra um estado diferente. Então, ainda terão muitas viagens aqui no canal. Ainda vai ter muita coisa legal por aqui. Então, é isso. Eu não sei muito mais o que falar. Já foram aí quase sete minutos de conteúdo. Vou atualizando vocês tudo isso. Vou fazer aqui os bastidores dessa minha mudança. Provavelmente vai demorar aí, no mínimo, dois meses. Pra que eu encontre o meu cantinho. Pra que eu, de fato, alugue um lugar. Então, nós estamos agora em abril, maio. É. Até o final de maio. Início de junho. Eu vou ter o meu cantinho. O meu espacinho aí. Se tudo der certo. Mas é isso. Conto aí com o apoio de todos vocês. Pra continuar assistindo o canal. Espero que vocês gostem dessa nova fase. Que tá vindo por aí. Um abraço.